Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, meu segundo dia hoje aqui em Zaragoza. Hoje eu vou fazer meio que uma vida como ela é pra vocês, que teve bastante gente que gostou aí desse formato de vídeo mostrando como é que é meu dia a dia, ó, lá tá a câmera então pra mostrar pra vocês. Aí vou filmar aí mais ou menos como é que vai ser meu dia aqui hoje, que é meu dia aí de descanso, mas eu acabei que vou fazer um videozinho mostrando como é que eu descanso aqui pra vocês. Vou descansar puxando pedra, mas dá pra ver que minha voz tá diferente porque eu acabei de acordar, então tomei um cafezinho e agora eu vou lá no supermercado, só que antes vou dar uma lavada no cabelo porque hoje eu quero fazer uma prancha no cabelo pra deixar ele organizadinho, não quero ir na cabeleireira porque fica meio caro, então eu tenho que economizar porque tô gastando muito aí nessas viagens que eu tô fazendo. Então bora lá comigo fazer um dia de uma vida como ela é, vamos lá no Mercadona que é aqui perto também pra ver o que que eu vou comprar pra fazer até almoço. Então bora lá com a Malu aqui em Zaragoza, na Espanha. Olha gente, a única coisa que eu achei de defeito aqui, ó, é que esse negócio não segura muito a água, então vem tudo aqui pra cá, ó, a água e não tem onde escorrer. Ontem eu tomei banho, também já vi isso daqui, mas ele secou por hoje de manhã, vou ver depois se eu dou uma secadinha também pra tirar o excesso aqui. E olha a quantidade de cabelo que cai toda vez que eu lavo, gente, toda vez que eu vou no cabeleireiro assusta, mas é normal porque eu acabo lavando menos, eu não lavo todo dia o cabelo, né, então quando eu lavo fica esses cabelinhos soltos aqui, então quando eu vou em cabeleireiro, o cabeleireiro assusta porque cai bastante, mas também a quantidade de cabelo que eu tenho parece capim, né, cresce que nem uma doideira. Agora eu vou passar meu creminho, não é esse aqui, peguei creme errado. Eu vou pegar o creme aqui que eu vou para usar pra sol, ó, que comprei lá em Mercadona. Vou passar esse aqui que é anti-rugas e tem fator de proteção solar já. Bom, gente, eu costumo sempre lavar o cabelo aqui, deixar ele secar um pouco natural e passar a prancha, porque a minha prancha é aquela que pode passar em cabelo molhado, que eu prefiro porque não precisa secar totalmente, o cabelo fica mais macio. Então eu vou deixar, eu vou lá no supermercado agora com ele assim meio molhadão e quando eu voltar já tá pronto aí pra fazer a prancha, mas eu não vou fazer ainda, vou esperar secar mais um pouquinho, aí eu faço almoço, faço aí, eu dou uma editada nos vídeos e quando for lá pelas quatro horas da tarde é que eu vou passar a prancha no cabelo, pra daí tá prontinho pra amanhã. Agora eu só tô esperando então a máquina de lavar roupa aqui terminar esse ciclo, pra não deixar ela trabalhando sozinha aqui, né, pra poder sair tranquila aqui com o apartamento aí com tudo ok. E aí eu vou lá no supermercado, faço uma comprinha e volto então pra já começar o almoço, porque já são 11 horas. Olha, gente, o apartamento ele é fantástico, viu? Perfeitinho. Agora só não tem varal pra estender a roupa, olha. Tive que colocar a roupa assim em cabide, ontem eu lavei uma fornada de roupa aí, coloquei tudo estendido aqui nas cadeiras, a sorte é que tá quente, né, acabou secando aí rápido. Achei esse pau aqui dentro, atrás do guarda-roupa, coloquei ele aqui assim, ó, coloquei dessa forma aqui pra estender as calcinhas, tudo que eu tinha pra estender e fiz dessa forma, né. Até comentei com a moça que me atendeu da administração, falei pra ela, poxa, um apartamento tão bem equipado, né, e deixar faltar esse detalhe, né, porque tem, porque a gente tem aqui a máquina de lavar, teria que ter um estendalzinho, né, pra gente colocar a roupa. Mas também tudo bem, não vou morrer por causa disso, dei um jeito aqui. A gente quando vai, quando fica viajante profissional assim, acaba se adaptando a tudo, encontrando aí as formas de tá fazendo suas coisas do dia a dia, né. Bom, então agora eu vou fechar meu computador aqui, que eu tô editando um vídeo também. Vou até o supermercado e vamos lá ver o que a gente compra, então, no Mercadona. Bom dia, mamãe, the sweetest thing to hit parê, Would you spend a little time with me today? Bom dia, ma chérie, I love it when you talk to me, Look, I don't understand a single word you say Your accent sounds so bourgeoisie to hit parê. Olha, aqui perto de casa, ó, temos uma banquinha, então, de frutas e verduras, se quiser comprar alguma coisinha rapidamente aqui. Ah, e o supermercado aqui, ó. Esse é mercado, senhora? Não, vamos. Vamos ir assim. Ah, sim. Mas, mas tem coisas para comprar o mercado. Ah, graças. Ó, gente, aqui é o Erovki City. É um supermercado também aqui. Vou dar uma olhada aqui, se tem algumas coisas aqui, ó. E depois eu falo pra vocês se eu gostei do preço. Não gostei muito, viu, gente? Apesar dele ter tudo aqui, mas vou lá no Mercadona, que a qualidade das coisas é melhor. Vou embora, vou lá no Mercadona mesmo, porque eu não gostei daqui. Ah, gente, apesar de ser grande o supermercado, eu não tinha molho pronto pra macarrão. E onde eu tô hospedada, aí não tem panela. Tem uma panela só pra cozinhar o macarrão e outra panela pra esquentar o molho só. Não tem micro-ondas também? Que eu não vi, pelo menos, né, micro-ondas. Então vou ter que ir lá no Mercadona mesmo. Não vai ter jeito, viu? Até quis economizar aqui um pouquinho de hipernada, mas é bem central. Aqui não é longe, não. Logo virando ali já encontro o Mercadona. Na verdade, eu também não tomei café ainda. Tô com fome já. Tomei só um cafezinho preto, sabe? Mas vamos lá no Mercadona, então. Tomei só um cafezinho preto, sabe? Achei o Mercadona! Mercadona, ei lá, 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 viu? Vamos comprar aqui algumas coisas, então, no Mercadona. Vou ver se eu consigo filmar lá, mas acho que, ó lá. Tá com câmera, não pode, acho. Olha, aqui tem umas sacolinhas pra gente pegar aqui, frescos, congelados. Só que não pode pegar... Tem que ser específico? Então aquelas sacolinhas não são pra qualquer coisa. Aí tem que pegar aqui na outra saída uma carrinho pra gente tentar... A água ainda tenho lá. Deixa eu ver a outra saída. Ali, ó. Vamos ver se eu acho um carrinho. sujitos... Agora limpitos. Acho que esse daqui pode ser, gente, ó. Tomate frito. Não encontro igual eu comprei lá, mas vou levar um desse aqui pra experimentar, ó. É esse aqui que tá R$0,93, gente. Esse outro aqui tá R$1,28. Vou levar esse mais barato aqui. Vou levar um de cada. Uma saladinha também dessa daqui que eu já tenho experimentado. Esse tabule aqui eu experimentei lá em Madrid, gente. Gostei bastante, mas ele não me caiu muito bem, não. Apesar de eu ter gostado, não vou levar de novo ele, porque não foi muito bom. Um molhinho agridulce também, que eu já deixei metade lá em... no último lugar que eu comprei, em Madrid. Mas vou levar com esse aqui pra salada gostosinho. Aqui tem os molhos prontos pra macarrão, gente. Ó, a bolognese, a napolitana. Acho que eu vou levar uma daquela caixinha. Vou levar um desse pronto com gosto. Eu misturo daí. Vou levar então o napolitano. Daí eu misturo um pouquinho com aquele. Tiro uma caixinha dessa daqui, ó. Levo só uma caixinha pra separar meio a meio, então, pra fazer o macarrão. Agora um talharine também, né? Esse aqui é grosso demais. Ah, esse mais fininho aqui que eu gosto. Cozinha mais rápido e... mais prático. Quanto? 49 cêntimos. Olha, esse arrozinho aqui já é pronto para micro-ondas. Mas nós não temos micro-ondas lá. Será que dá pra esquentar no fogão isso? Agora já não sei dizer, viu? Vou perguntar pra moça. Gente, apesar dele ser só pra micro-ondas, como eu não tenho micro-ondas lá, eu vou tentar levar ele pra comer com uma saladinha à noite. Vou tentar esquentar na panela, ver se dá certo, tá? Uma aguinha tônica pra dar uma desobstruída aqui no estômago. Então, aqui um sabonetinho Dove também, que já acabou o meu. E vou levar também, gente, um polho com tomate, que eu gostei bastante, apesar que eu não como carne de... não gosto muito de comer carne, mas esses dias aqui tem que ter comprado essas coisinhas prontas mesmo, que é mais prática, né? E agora eu vou levar uns pãezinhos também pra comer de manhã, sabe, gente? Não tem o pãozinho que eu quero, mas eu vou levar desse daqui também, uns dois, que é gostosinho. E aí e e aqui e e e e e e e e Ai, tem pãozinho já assim Mas é muita coisa pra mim, sabe? Levar de pouco pra cada dia Porque, olha Ai, meu Deus do céu, viu? Como que a gente vai emagrecer desse jeito? Não, em vez de levar aquele Eu vou levar esse bombonzinho aqui Que tem licor dentro, é uma delícia Já experimentei, tá mais baratinho do que... Não é tá mais baratinho, aquele tá barato também R$1,85, o problema é que esse daqui Eu vou engordar mais, né? E esse já, esse chocolatinho aqui, ó Eu como dois bombonzinhos Já tô feliz da vida, né? Então, acho que essa comprinha aqui dá pra uns quatro dias Pra mim, aí depois eu vou comprar só umas frutinhas E umas verdurinhas pra complementar Aqui o almoço e o pão, né? Tem que comprar sempre fresquinho Ai, já chega, já vem esse arzinho fresco Ai, que benção, meu Deus O ar-condicionado faz toda a diferença, viu, gente? Quando vocês forem no lugar Aí um lugar pra vocês ficarem aqui Se vier nesse verão que eu vim, né? Bom, eu vou tirar primeiro minha roupa Depois eu vou guardar essas coisinhas na geladeira E começar a fazer meu almoço Gente, ó, falei que não tinha micro-ondas Tinha micro-ondas assim, ó Micro-ondas, ó, dá pra esquentar a coisa Tô me acertando muito com esse fogão aqui, não, viu? Ligo ele, ele desliga sozinho Vamos ver se agora ele vai Bom, aqui já pus, então, uma aguinha pro macarrão Aqui eu vou esquentar o molho Vou fazer uma salada e só Vai ser meu almoço de hoje, tá? E aqui, ó, tem mais umas roupinhas Que eu vou pôr pra lavar Mas eu tirei aquela roupa branca minha lá Vou esperar Tem mais duas pecinhas pretas aqui também Que eu vou lavar E vou esperar pra lavar junto com a outra calça branca Que eu deixei, que eu vou usar mais uma vez E vou lavar ela junto Pra não lavar só pouca roupa, né? Aqui meu sabãozinho Que eu comprei lá em Madri Mas ele é levinho Eu falei, eu vou levar Porque senão eu vou ter que comprar outra caixinha Três euros também É complicado esse negócio de ficar poucos dias Também é o caso disso, né, gente? A gente compra E não dá pra trazer tudo na mala Minha mala já tá pesada pra caramba, né? Tem que acabar jogando fora E deixando nos locais que eu vou, né? Então eu preciso urgente Ficar aí de novo um mês aí num local Pra economizar um pouco Porque esse mês aqui Estou com a corda no pescoço Gente, ó A vida como ela é Comprei errado o macarrão, ó Não é esse macarrão tão fininho aqui Que eu comprei Esse macarrão aqui Eu tenho que ficar bem atenta Porque ele vai virar um Um cabelo de anjo Esse macarrão aqui Era um pouquinho mais grosso que esse Eu não quis comprar achando que é Eu não quis comprar o outro Achando que ele era muito grosso Mas no final das contas Eu comprei errado Eu comprei esse aqui Que é muito fininho, ó Ah, gente Que triste isso Que me dá, viu? Ai, gente Bom, agora eu vou descansar um pouquinho Então Pera aí E vou editar uns vídeos, ó Vou editar uns videozinhos aqui à tarde Esperar secar um pouquinho o cabelo Pra fazer a prancha, então, depois, tá? Então, depois eu já filmo fazendo a prancha E agora eu vou editar um pouquinho esse vídeo aqui In the wake of the storm I was shaken I was reborn I got another shot To make it to the top today I'm pulling up the sutures I'm ready for the future I'm ready for the slings and arrows And the fortunes lost There's a voice that's buried deep inside my head As it stumbled out, it said Hey, I got another chance I was living like a zombie Head in a trance Hey, hey, hey And we're slow And life is all you know And when it flashed before my eyes I've realized This is everything Asleep in the daytime Parked in the main line I was coasting by Like I already died before In the static of the city Drowning in pity Like a boss did by I was fading in the sky alone Until the day that shook me right down to the core And I pulled my body from the floor Hey, I got another chance I was living like a zombie Head in a trance And we're slow And life is all you know And when it flashed before my eyes I've realized This is everything So, guys, I've made a prancha aqui no meu cabelo Demora uns 40 minutos pra terminar Mas até que fica bonzinho, né? Eu fiz então aqui a... O que que é isso aqui? Pera aí Eu fiz então aqui a progressiva, né? Lá em Madrid Passei o restinho da progressiva que eu tinha Então fica bem mais fácil Pra fazer a prancha Então demora uns 40 minutos aí pra fazer E agora eu vou fazer então o reiki Em mim mesma Porque eu sou reikiana, né? Eu acho que já comentei com vocês que eu sou reikiana também E o reiki ele ajuda a equilibrar um pouco as energias aí Da gente E eu sinto que a minha energia aí tem tido um estado um pouco baixa E acabei atraindo umas coisas não tão boas Esses dias pra mim Então agora eu vou fazer de novo essa semana aqui toda Aqui de reiki em mim E hoje eu vou fazer aqui uma aplicação Vocês vão ver como é que eu faço a aplicação Também vou colocar depois em câmera rápida aí pra não ficar muito tempo Porque ele demora também aí na base de 30, 40, 50 minutos aí de aplicação Então agora eu vou fazer uma aplicação de reiki E vou finalizar o meu dia aqui com vocês Que depois eu vou tomar aí depois um lanchinho Vou relaxar e vou dormir também Já são 5 horas da tarde Mas depois eu não vou filmar mais Vou filmar até o reiki só Senão vai ficar também um vídeo muito comprido aí Então vocês vão saber que depois do reiki Eu vou ficar terminando de editar uns vídeos E também aí vou comer alguma coisinha à noite pra dormir Então bora lá pra gente aplicar o reiki Pra reequilibrar essa energia aqui E ficar só atraindo coisas boas de novo aí pra minha vida Bora lá? Bom gente, então é isso Tá já tranquilinha Aqui já são 6 e meia da tarde Terminei de fazer a minha aplicação de reiki Eu gosto de fazer todos os dias Esses dias não tenho feito Porque tenho ficado em quarto Então acabei que não tenho feito a minha aplicação de reiki Mas o certo é fazer todos os dias Até pra manter aí o equilíbrio energético mesmo Então eu fiz Essa semana eu vou fazer todos os dias E agora então vou tomar um lanchinho E depois vou assistir um filme na Netflix Bom, eu deixo um grande abraço aqui pra vocês Eu tô até mais calma agora Depois que eu apliquei o reiki Tô mais centrada, mais equilibrada E eu deixo então aqui um grande abraço pra vocês Se vocês gostaram aí do meu dia aqui hoje Que foi bem produtivo, né? Foi um dia um pouco corrido aí Mas foi bem gostoso também Assim, porque cuidei um pouco de mim Se você gostou aí desse vídeo Um dia comigo aí Um vlog no dia normal aí da Malu Deixe seu like aqui E deixe seu comentário também Se você gosta desse tipo de vídeo Onde eu mostro o meu dia a dia também pra vocês Bom, eu deixo então um grande abraço aqui de Zaragoza E espero vocês aí em mais vídeos Onde eu vou fazer filmagens aí na cidade pra vocês Pra mostrar aí a cidade de Zaragoza Como é bonita também Eu deixo um grande abraço Espero vocês aí no próximo vídeo Tchau!